Avels e Dias Mas você bate ao Ivan Quem sabe dançar? Quem sabe sabe dançar, hein? Seu Januário tome o colo de quietão Solta foguetes, quero ver a animação Puxa esse fone, o baixo verdadeiro Bota gás no candeeiro e chama as bolsa pro salão Seu Januário nessa festa de arranhar Quem dança dança, quem não dança quer dançar Tá no que riu, eu quis me falar É o maior tocador que já veio nesse lugar Ô, o Januário, Roberto Gama Pode dançar, menino E seu patrocinador de uma simpatia, hein? Pesta animada, patinçada, aproveitar Puxa esse fone que eu quero me espalhar A meia-noite, quero-me saltar balão Dando viva só Totó e o meu São Pedro e São João Pesta animada, patinçada, aproveitar Puxa esse fone que eu quero me espalhar A meia-noite, quero-me saltar balão Dando viva só Totó e o meu São Pedro e São João Seu Januário, tome um bolo de quietão Solta foguetes, quero ver a animação Puxa esse fone, o baixo verdadeiro Bota gás no candeeiro e chama as bolsa pro salão Seu Januário nessa festa de arranhar Quem dança dança, quem não dança quer dançar Tá no que riu, eu quis me falar É o maior tocador que já veio nesse lugar Pesta animada, patinçada, aproveitar Puxa esse fone que eu quero me espalhar A meia-noite, quero-me saltar balão Dando viva só Totó e o meu São Pedro e São João Pesta animada, pra quem sabe aproveitar Puxa esse fone que eu quero me espalhar A meia-noite, quero-me saltar balão Dando viva só Totó e o meu São Pedro e São João E com o papo Roberto Gama de Cristalândia Patrocinador oficial de Massa Simpatia Aquele abraço, hein? Ô, vamos, irmão! Ô, é Massa Simpatia Gravando aí, ô, em ritmo de arrasta-pé, hein? Pode dançar! Esqueta moreninha, esqueta moreninha Tem uma porreirinha no meu coração Vamos ao botiquim, pois assim fica melhor Tomar umas e outra, cair dentro do forró Curtir uma ressaca no seu colo, estou seguro Se for dar um beijinho no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chuva, canivete, o seu teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chuva, canivete, o seu teu, meu bem Esqueta moreninha, esqueta moreninha Tem uma porreirinha no meu coração Esqueta moreninha, esqueta moreninha Tem uma porreirinha no meu coração Vamos ao botequim, coisa se fica melhor Tomar umas e outra, cair dentro do forró Curtir uma ressaca no seu colo, estou seguro Se eu vou dar um beijinho no cadinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Nem que chove a canivete, o seu teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Nem que chove a canivete, o seu teu, meu bem Vamos dançar, hein? Resolve o grumado, presente na festa, aquele abraço Quem sabe dançar? Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Levando o estúdio de Renatinho Você vai ver Oh, festa bonita Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar coco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Pra saber se o coco é ovo Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Pra saber se o coco é ovo Leve o seu show para a sua cidade Liga pra 7799556093 Esse é o show Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Depois eu quero quebrar o corpo, pra saber se o corpo é ovo, pra saber se o corpo é ovo É massa simpatia, é fazendo ao vivo também, pensa no arrastapé, pode dançar Eu veciano, vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, pra rirar com mais de mil Vem os melhores, atira de ganadeiro, a moçada no terreiro, tira fogo sem buzinho Eu veciano, vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, pra rirar com mais de mil Vem os melhores, atira de ganadeiro, a moçada no terreiro, tira fogo sem buzinho A meninada brinca de ané, tomou em café e sempre na mesa As moreninhas pra servir com alegria, quando for o outro dia ter buchada com se ré Jovem Gonçalho de Buranas, mais um patrocinador de massa e batia aqui no abraço, menino Pode botar pra tocar no palindão, senhoria, hein? Se bora! Eu esse ano fui embora pro sertão, pra dançar pelo São João Paria com mais de mil, vem os melhores a tira de ganadeiro A moçada no terreiro tira fogo sem possível Eu esse ano fui embora pro sertão, pra dançar pelo São João Paria com mais de mil, vem os melhores a tira de ganadeiro A moçada no terreiro tira fogo sem possível A meninada brinca de ané, tomou em café e sempre na mesa As moreninhas pra servir com alegria, quando for o outro dia ter buchada com se ré A meninada brinca de ané, tomou em café e sempre na mesa As moreninhas pra servir com alegria, quando for o outro dia ter buchada com se ré A meninada brinca de ané, tomou em café e sempre na mesa As moreninhas pra servir com alegria, quando for o outro dia ter buchada com se ré A meninada brinca de ané, tomou em café e sempre na mesa A meninada brinca de ané, tomou em café e sempre na mesa Hoje não tem hora pra acabar Hoje isso aqui vai pegar fogo Hoje não tem hora pra acabar Quem gosta de quebra que se requebra, de mexer que se remeja Hoje o bicho vai pegar Quem gosta de quebra que se requebra, de mexer que se remeja Hoje o bicho vai pegar Quem gosta de quebra que se requebra, de mexer que se remeja Hoje o bicho vai pegar Quem gosta de quebra que se requebra, de mexer que se remeja Hoje o bicho vai pegar Esse aqui tá muito bom Tá gostoso, tá demais Esse aqui tá muito bom Tem amor e tem prazer Esse aqui tá muito bom Te sacode no molesto Eu te adoro esse chameco Roladinho com você Esse aqui tá muito bom Tá gostoso, tá demais Esse aqui tá muito bom Tem amor e tem prazer Esse aqui tá muito bom Te sacode no molesto Eu te adoro esse chameco Roladinho com você Mó simpatia Quem sabe dança Quem sabe dança Pode dançar, pode dançar Hoje isso aqui vai pegar fogo Hoje não tem hora pra acabar Hoje isso aqui vai pegar fogo Hoje não tem hora pra acabar Quem gosta de quebra que se requebra, de mexer que se remeja Hoje o bicho vai pegar Quem gosta de quebra que se requebra, de mexer que se remeja Hoje o bicho vai pegar Esse aqui tá muito bom Tá gostoso, tá demais Esse aqui tá muito bom Tem amor e tem prazer Esse aqui tá muito bom Te sacode no molesto Eu te adoro esse chameco Roladinho com você Esse aqui tá muito bom Tá gostoso, tá demais Esse aqui tá muito bom Tem amor e tem prazer Esse aqui tá muito bom Te sacode no molesto Eu te adoro esse chameco Roladinho com você É Música Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é bonita Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é bonita E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo necunheco, necunheco no salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo necunheco, necunheco no salão Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é podreta Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é podreta E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo minha cunheco, minha cunheco no salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo minha cunheco, minha cunheco no salão Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é podreta Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é podreta E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo minha cunheco, minha cunheco no salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo minha cunheco, minha cunheco no salão Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russa na boate em Cossacu Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russa na boate em Cossacu Parte até o fliro, naquele cai e não cai Feita Cossacu, Cossacu, doce agora Na canção do Cossago não fica com o saco Feita Cossacu, Cossacu, doce agora Na canção do Cossacu, doce agora Na canção do Cossago não fica com o saco Música Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagódicos na Boa de Cossacu Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagódicos na Boa de Cossacu Vem pra coçar o coçar que o doce agora Na danção do coçar não fica coçado Vem pra coçar o coçar que o doce agora Na danção do coçar não fica coçado William, Wilson, pode botar pra coçar É, bota no palindão, meninheiro Eu quero ver o pega-pega no salão é forró Eu quero ver o pega-pega no salão é forró Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pega na tua mão de uma seranda Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pega na tua mão de uma seranda Pra ver como é que anda o amor dessa mulher E é de ful, é de dó e o coração Sobe que nem um balão faz a gente viajar Parece estrela em noite de São João Um momento chama de fogueira Eu fico doido de terça Eu quero ver o pega-pega no salão é forró A noite inteira é noite de sangue, ó Eu quero ver o pega-pega no salão é forró A noite inteira é noite de sangue, ó Alô Cátia, alô Jadilson, meu amigo Edson Aquele abraço, hein É, e a galera viriga e curte mais simpatia é fã Aquele abraço de coração, menino Morino eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, morina velha eu quero chá Morino eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, morina velha eu quero chá Tchá, já, 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 morina velha eu quero chá Tchá, já, 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 já Morina velha eu quero chá Pula, pula, moriguinha, não deixa o samba esfriar Cato, casa, cato, fogo, no compaço ou agita Nas cantadas da madrugada, antes da barra quebrar Vá de pressa na cozinha, vai chá-se para nós tomar Tchá, já, 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 morina velha eu quero chá Tchá, já, 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 morina eu quero chá Tchau, 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 morina velha eu quero chá Tchau, 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 t Tchau, 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 tchau Tchau, tchau O meu pai que me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de todo O meu pai que me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de todo Aonde eu chego só o assedio, noite e dia Tô no meio da putaria, doutorzinho estourou Tudo arrumado, só faz top do meu lado Playboyzinho afamado, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho O meu pai que me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de todo Aonde eu chego só o assedio, noite e dia Tô no meio da putaria, doutorzinho estourou Tudo arrumado, só faz top do meu lado Playboyzinho afamado, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Se inscreva no canal Aproveita gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eta coisa boa, eta pessoa Hoje aqui a palha é boa, vamos gente aproveitar Eta coisa boa, eta pessoa Hoje aqui a palha é boa, vamos gente aproveitar O resto com o lengo desse pole não é mal Todo mundo que se bota com o seu resto de lá O sofoneiro que só faz um lengo lengo Com o seu lengo lengo bota pra improvisar Aproveita gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eta coisa boa, eta pessoa Hoje aqui a palha é boa, vamos gente aproveitar Eta coisa boa, eta pessoa Hoje aqui a palha é boa, vamos gente aproveitar O resto com o lengo desse pole não é mal O mundo que se bota com o seu resto de lá O sofoneiro que só faz um lengo lengo Com o seu lengo lengo bota pra improvisar Aproveita gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eta coisa boa, eta pessoa Hoje aqui a palha é boa, vamos gente aproveitar Eta coisa boa, eta pessoa Hoje aqui a palha é boa, vamos gente aproveitar O resto com o lengo desse pole não é mal Todo mundo que se bota com o seu resto de lá O sofoneiro que só faz um lengo lengo Com o seu lengo lengo bota pra improvisar Eta coisa boa, eta pessoa Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas Bebeu a coisa fora Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas Bebeu a coisa fora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas Ele vai se declarar Ele vai se declarar Quebra o pote e a patinha Boto na camarinha Ele vai se declarar Meu amigo Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas Já chegou com todas as horas Já chegou com todas as horas Bebeu a coisa fora Nem se despediu de mim Se assossega o coração Se assossega o coração Esse amor renascerá Mas se o dia mais pior Dá então Quando ele voltar Quebra o pote e a patinha Boto na camarinha Ele vai se declarar Quebra o pote e a patinha Boto na camarinha Ele vai se declarar Vamos lá Vamos lá Para dançar o meu